Quem que é essa menina aqui que eu não conheço? É a Evelyn. Quem que é? Evelyn. Tudo bom, Evelyn? Como é que você tá? Tudo bem. E aí? Nossa, o cheiro forte de bacalhau, hein? Desculpa, brother. Para com isso, velho. Ah, não. Tchau, vai comer. Desculpa. Ah, que isso? Desculpa. Te ligo. Ah, que te liga, eu, hein? Desculpa, querido. Ah, mãe. Ah, por favor. Ah, por favor. Ah, por favor. Ah, por favor. Que isso? Falta de moda essa de comer na parede. Ajuda ele que ele não consegue igual Buda. Tranquilo. Falta de moda essa de comer na panela, cadê a educação que eu te dei? Mãezinha... Do céu... Eu não sei rezar... Pega essa minha casa que tem medo de careta... Pega um prato, vai comer com remoto, vai pegar um suralex... Suralex. Ah, vai pegar... Eu não quero que quebre o meu conjunto, hein? Depois eu vou botar lá, aí vem a Juracir, aí ela quer uns pratos nos teus pratos. Meu Deus. Vai infartar. Ah, Pabro! Amor! É brilhante, é lindo. Galo, tá bonito, tá forte. É, viu? Tu também tá bonita. Vamos parar com esse joguinho de mentira aí, palhaçada. Eu tô sem paciência, hein, brother. Nossa. Mano, eu não quero nem lembrar que eu tô de TPM. Você não quer nem lembrar que você é mulher, né? Eu sou transgênero e você é o quê? É piso? Opa! E você é o quê? É sapataço? Opa! Eu sou piso! E eu sou lindo! Opa! Pera que palhaça, vai todo mundo tomando... Opa! Não quero não, brother. Quero não. Passada. Eu que não como essa comida aí do Pabro, toda babada. Tá louco. Ele tá com saudade de tempero da mamãe, né, filho? Ele tá com saudade de comida. Ô, Pabro, não sei por que você insiste nessa coisa de fugir da cadeia, né? Um lugar cheio de homens suados, sem nada pra fazer, cabeça confusa... É, todo mundo... Gente, todo mundo numa montada em cima do outro, pois eu preferia. Nossa! Eu preferia estar numa cela de cadeia do Cuneço e Ferro. Eu preferia estar agarrada numa grátis com sete homens atrás de mim, me tocando uma dúvida. Eu também. Ô, Pabro, você tá ex pra ir fugir da cadeia, hein? Mas dessa vez eu peguei uma licença especial. Família, eu vou casar! Ai, meu Deus de manhã, sai. Ai, que legal! Mãe! Mãe, calma! Respira! Calma! Mãe, olha eu! Graças a Deus. Tá bem, querida? Tá bem? Graças a Deus. Mãe, mas eu pensei que você iria ficar feliz. Mas eu tô, filho. Meu Deus do céu. Gente, não quer dizer que aquela fruta que eu peguei no buquê deu certo. Meu Deus do céu! Eu pensei que eu nunca fosse ver um filho meu casar, ele vai casar. Meu Deus do céu! Eu também vou casar pra causar aqui na comunidade casamento gay, mano. Alô! 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 Olha quem chegou! Eu não entendo, não entendo mesmo, filho. Eu não entendo mesmo chorar um pouco do Deus. Eu não entendo mesmo por que as pessoas com esse negócio de querer comer legume. Se legume fosse bom, o nego fazia arrodízio de cenoura. Tá legal. Pega leve com a minha noiva, hein, Dola Graça. Pablo, fala mais dessa sua noiva pra gente. O que ela faz, onde ela anda, o que ela come, quem é ela... Nossa! Detalhes! Eu fiquei noiva e ninguém fez esse alvoroço todo, né? Claro! A quantidade de homem que tu pega é, cra! Se a gente for fazer festa com cada homem que tu pega, Aí só passa os 467 dias do ano e fica fechejando. Ah, pra porra! O Alô só tem 355. Pablo, mas eu tô curiosa. Como é que vocês se conheceram? Foi na visita íntimo? Eu já vou matar a curiosidade de vocês. Daqui a pouco ela tá chegando aí. Mentira. Ai, gente, mas eu nem me arrumei. Calma aí, pá. Pelo menos eu vou soltar o cabelo pra dar umas coisas... Tá ótimo agora. Ô, mãe. Gata... Fala pra mamãe. Fala pra mamãe como é que foi. Eu tô feliz, a Bessa. É uma pessoa bacana. Eu espero futuramente dar netos pra senhora. Ai, que bom, filho. Eu tô louca já pra imaginar aquelas criancinhas correndo no supermercado, os pabrinhos, roubando bala, sabe? A senhora lembra quando eu era criança? A gente fez uma feijoada com todas as carnes que eu roubei no mercado. Eu... Você lembra que eu trouxe tudo no meu boné? Não, não era teu boné, não era minha calcinha. Ah, campainha, campainha. Faz a paz do verão pra você saber. Ai, será que é ela? Ai, meu Deus, será que é ela? Ai, meu Deus, será que é... Que que é isso, mãe? É a paz do verão. Tá. Abigail? Hã? Abigail? Que é a minha noiva. Que saudade biga, bicha. Que saudade biga, bicha. Que saudade biga, bicha. Que isso? Que isso? Gente, eu não tava desmaiada, mãe? Não faz a louca. Ai, da próxima vez eu vou tirar o sofá aí. Graça, olha, pensa pelo lado bom. Olha, agora a gente não vai mais brigar, vai se ofender, porque agora você vai ser minha sogra. Nossa, que ótimo. Não é? Eu vou fazer o que toda sogra faz. Almoço de domingo? Não, inferno exato pra vir até tu definhar. Pabllo! Nossa, com tanta novinha aí no mundo, jogando na cara, você foi pegar logo uma mulher velha da idade da mamãe? Que isso? Tô falando dela. Nada a ver isso aí, brother. Nada a ver, brother. Uma vez eu terminei com a minha namorada pra ficar com a minha sogra. Ela era maneira, pá, pá, pá. Será? Que que foi? Você nunca vai pegar a minha cara, não? Nunca foi, né? Nunca fui. Sabe o quê? Eu sei por quê? Porque eu nunca engoli esse negócio aí que você fala que é corretagem. Não engole! Não engole! Não engole! Gente, não adianta forçar, as pessoas têm relações astrais. Nossa! É, o Padre Maico de Melo. Esse negócio aí que o Maico falou é verdade. Eu e a Abigail, a gente tem um negócio de outras vidas. Eu fiz nas cartas. Ah, Barola Carbet. Que é? Opa, opa, opa! Opa! Como vai mais? Você não conheceu? Eu não conheci ele. Vai, vai. Vai, vai. Tudo bom, Graça? Eu tava ouvindo uma alvoroça ali fora e eu achei que eu devia entrar aqui pra resolver umas coisas com você pra saber o que tá rolando em nome de Jesus mesmo. Entendeu, Brito? Chegou o Padre Malala. Olha aqui, ó. Ela apaixou, na verdade. Olha aqui, deixa. Ela tá muito louca. Muito! Claudio, pelo amor de Deus. Claudio, eu tô amassada, Claudio. Nossa! Ai, meu Deus. Nossa! Ai, meu Deus. Tudo bom? Quem é esse aqui, gente? Olha, muito prazer. É? Nice to meet you, Abigail. É nice to meet you too que fala, né? É. Nice to meet you too. Vai ser corno, hein? Vai ser corno. Vai. Olha aqui, esse aqui é meu faz-tudo, tá bom? O Claudio, eu trato ele como um filho, se necessário. Eu dou até de mamada. Na verdade, eu tô buscando o meu lugar, o sol. Tô buscando o meu espaço aqui mesmo. Vem cá, querida. Oi, querida. Você é Abigail, que é a ex-patroa dela? Sou eu sim, Abigail. É a ex-patroa e atual presidiária, né, Vapa? Posso lá fora trocar uma ideia com a senhora? Só eu e tu? Quer trocar? Tá. Por que tá batendo neurose? E você por quê? Tá achando que a gente quer ouvir? Sim. Alguém quer ouvir aqui o assunto? Eu não gostaria de saber. Não, mas não. Porque a gente tem coisa melhor pra fazer. Eu, por exemplo, depilar virilha. Não, não, não. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Que isso, rapaz? Cara, me deixa em paz, Claudio. Ah, me dá minha liberdade, cara. Cadê o Claudio? Ai, que daí? Levanta a sua vaca. Ô, amor, um show sua mãe falando de mim? Algum problema? Quer falar comigo? Tá, tudo ótimo. Só queria ter você por perto pra servir de colírio pra minha conjuntivite. Eu não te vi antes. Ô, amor, um show. Eu quero um quarto com ar-condicionado, sabe? Porque eu preciso descansar minha pele. É? Vai descansar na caixa d'água. Vai? Você prometeu, dona Graça. Ah, prometeu o quê, palhaça? Ah, gru-gru-yayé? E aí? Como é que é? Ah, vai querer cair na mão? Então vamos embora fazendo a porrada. Tá achando que eu tenho medo de tu? É ruim de eu vacilar, hein? 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 É ruim de eu vacilar, mãe? É ruim de eu vacilar, mãe? Mãe, tô contigo e não abro. Pois é, Sarah Jane, mas assim, briga não vai em lugar nenhum. Ah, é? Ah, eu vou logo avisando, hein? Se tiver briga, eu não vou segurar ninguém. Vou dar logo um murro, meu irmão. Que isso? Ó, do Gariu, a gente não é bem-vindo aqui nessa casa, não. Vamos embora? Não. Pera aí, Pera aí, Pera aí, Graça. Graça também não é assim, não. Graça, presta atenção. Presta atenção. Os filhos crescem. Isso. Criam asas. Isso. Vôo. Para longe dos seus ninhos, concorda comigo, Abril? Meu Deus! Que maravilhoso! O que que é isso? Comprou? Comprou, não? Comprou contra mim? Ó, vocês estão fazendo... Não, Graça, pera aí. Vai ficar certo, mãe. Não, também não fica cedo. Não, eu tô muito nervosa. Passou, passou, Graça. Calma. Passou. Olha aqui, mãe, fica calma, respira. Eu tô bem. Eu tô com você, tá bom? Tá bom? Eu já não gostava dessa daí mesmo. Que isso? Ai, gente, eu tô vivendo um dilema, porque assim, eu não sei de que lado eu fico. Eu adoro as noivas, sabe? Eu adoro brigas mesmo. Tô louca pra dar uma porrada, né, não? Para, Marraia! Para, Marraia! Para, Marraia! Para, Marraia! Para, Marraia! Para, Marraia! Caramba, eu tenho um convite! Eu tô passando! Marraia! Marraia! O Michael, olha só, a gente esteve pensando, né, então a gente achou que você... Porque você pode dar uma ótima daminha de honra no nosso programa. Miguel, para! Você tá mexendo com coisa séria, Miguel! Isso é um sonho pra mim! Eu posso escolher tudo? Vestido, almofadinha da Aliança, tudo! Claro! Quem é que sempre foi meu estilista? Você! Ai, meu Deus! Eu tô muito emocionada, Miguel! Eu vou agora mesmo no Mercadão fazer uma pesquisa de preço de tecido, tá? Tá bom! Sol, quer ir comigo? Eu quero ir porque o clima, assim, tá muito pesado aqui, né, mãe? Mas olha, força! Olha só, eu também queria ser daminha junto com o Michael! Posso? Não! Que é a dama, né? A noiva do Chucky! Amor, vamos embora! Vou embora, sim! Tchau, amiga! Amiga é o cacete, rapaz! Vá embora também, tá? Também vou embora! Ai, caiu! Tchau, querido! Ai, eu vou embora também! Tchau! Tá aí, meu irmão? Ah, qual foi, meu irmão? Olha só, a Abigail mexeu nas minhas maquiagens, quebrou todas as minhas sombras. Como é que eu vou me arrumar mais tarde? Ô, mulher! Olha aqui, ó! O Pablo comprou sushi pra Abigail e não me deu nenhum! Ah, tem que comprar sushi? Essa mulher não é negócio de vegana? Ué, eu sou vegana, ué, mas peixe pode. E com que cartão que eu comprei o peixe cru? O cartão que eu peguei emprestado da senhora, mas já tô devolvendo aqui. Ai, devolveu essa porra sem fundo agora? É isso? Tá, palhaçada é essa. Gente, pronto. Desculpa, família. Eu acabei me empolgando um pouquinho no Mercadão. Comprei tudo isso pra Abigail, mas resolvi provar antes pra me certificar. Não caiu super bem pra mim, mãe? Ficou ótimo. Ah, eu fui pegar o térmio do Pablo e fiz o test drive pra vergonha. Pra sentir a parada ali. Caraca, né? Gente, olha, eu já botei todos os legumes numa brasa, já tá tudo prontinho, tá tudo arrumadinho. Eu quero saber se o pessoal tá pronto pro casório. Pai, palhaçada. É que foi casário nenhum, pai, palhaçada. Pega esses legumes, enfia tudo... Olha, o Matias. Tu me deixa, ó. Ih, ó. Será que é o padre? Ai, meu Deus. Será que é o padre? Tu tem certeza que é isso que tu quer pra tua vida? Fala agora, o cara aparecendo. Eu tenho, mas parece que ninguém tá feliz com a minha alegria. Veja, Maruja, ela vai ter que nos engolir. França! Oi. Vem cá, já começou a cerimônia? Ainda não. Olha aqui, Geralda, presta atenção. Se você veio aqui achando que você vai filar um pouquinho do buffet, você tá ferrada. Porque quem tá na churrasqueira é mocinha, a linguiça está murcha, verde e babando. Para? Nossa! E olha aqui, Geralda, se tu vier aqui disputar o buquê, tu pode dar meia-vota pra tua casa. Ih, gente, olha só. Não quero buquê nenhum, entendeu? Nem tô aqui pra filar boia nenhuma de casamento. Até porque não vai haver casamento. Oh! Oh, Geralda, depois tu fala isso. Vai, vai embora, vai embora. Espero o padre chegar. Quando ele chegar, tu fala isso que causa mais impacto, tá bom? Parou, tá? Geralda, se tá sabendo de alguma coisa, conta pra gente. Vambora. Bom, é que... Fala! A Bigail não pode casar. Oh! Porque ela já é casada. Ai, não! Ele não era viúva, Bigail? Não. Não, eu... Meu marido quase morreu, mas ele não morreu, entendeu? I mean, you know, whatever. I don't know. I'm sorry. Então, se tu continua casada, se casar, você não vai ser Bigail, você vai ser uma bigaminha. Vai fazer bigaminha. É difícil de digerir, viu, Geralda? É, isso aí. Mãe tá sofrendo, mano. Filho, ó. Ai. Ei, levanta a cabeça. Ei. Costa não é normal. Ai. Tem desgraça que vem pra bem. É verdade. Já dizia o homem, quando subirdes a montanha, verá ardia de que o capim te coça, porque é... Porque é capim navalha, mas da navalha... Da navalha vem na carne, filho Marcos. Marcos, porque se herdes tu que sombras enquanto vendes, vendes minhas criancinhas. Eu trouxe aqui minha berinjela pra você. Olha! Calma, calma, calma. Não vai tirar do saco aqui, porque se é berinjela orgânica é sensível. Tem que tirar do saco aqui. Tem que tirar lá no meu par. Ei, 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 parou, parou essa balaçada. Só vai tirar na minha frente. Ei, 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 sim.